Fala pessoal, sejam todos, muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu convido você a estar assistindo o último vídeo que nós fizemos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like e nos ajude compartilhando, tá bom? Tá aparecendo aí o card desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, então, por favor, dê o seu like. Não saia do vídeo sem dar o seu like. E pra você que tá chegando agora aqui no canal, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso, estive dentro dele por mais de 20 anos, e durante 5 anos eu estive como pastor. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. E nesse vídeo aqui nós vamos ler uma notícia, e quero que você preste muita atenção, tá bom? Quero que você preste atenção, porque vamos falar um pouquinho sobre Valdemiro Santiago. Esse canal aqui é um canal pra desmascarar e também pra expor os falsos profetas. Pra expor esses homens fraudulentos, mentirosos, homens que só pensam em grana, em dinheiro. Então, agora nós vamos ler e não é de hoje que a vida de Valdemiro Santiago está de mal a pior. Mas com certeza, com certeza, ele plantou pra colher o que ele tá colhendo hoje. Está no UOL, tá gente? No UOL foi publicado por Rogério Gentili, hoje, dia 29. Justiça penhora apartamento de 2 milhões e 267 metros quadrados de Valdemiro Santiago. A justiça paulista penhorou 50% de um apartamento de propriedade do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. O imóvel, localizado na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, tem 276,9 metros quadrados e três vagas de garagem. Segundo a avaliação imobiliária, anexada ao processo, vale cerca de 2 milhões. Eu queria saber se um fiel do Valdemiro Santiago tem esse valor ou um apartamento nesse valor. Eu gostaria de saber se pelo menos um obreiro ou uma obreira de Valdemiro Santiago tem um apartamento nesse valor ou tem esse valor guardado no banco. Como será que Valdemiro Santiago conseguiu um apartamento de 2 milhões de reais? Sendo que ele é filhote de Edir Macedo. Edir Macedo sempre ensinou aos seus pastores que pastor não tem nada, pastor simplesmente vive para enriquecê-lo. Pastor vive para encher os bolsos do Macedo. E Valdemiro Santiago saiu da Universal faz muitos anos, com que dinheiro? Diz aí, gente. Com que dinheiro? Só me responda, por favor. Como é que ele tem um apartamento de 2 milhões de reais? Seria isso pelos dízimos arrecadados, ofertas, campanhas, tijolinhos vendidos, meias vendidas, que mais que ele vendia? Escreva aí, você sabe o que Valdemiro Santiago ele vendia. Colher de pedreiro? Os tijolinhos, como já falei? Até um monte de coisa. Fronha? Então, aprendeu com quem? Aprendeu com o maior falso profeta do país, chamado Edir Macedo. É filho de Edir. A penhora foi decidida em um processo movido pelo proprietário e de um imóvel que cobra dívidas em aluguel e em IPTU, da igreja. Estimadas em cerca de 360 mil, incluindo juros de correção monetária. A Igreja Mundial, que não nega a dívida, chegou a fazer um acordo judicial, mas não pagou nem mesmo a primeira parcela acertada. Quando a pessoa é caloteira, não adianta, né? Disse que, por conta daquele viruzinho, do que aconteceu lá, tudo fechando, mas sabemos que as igrejas não fecharam, né? E o fechamento dos templos, fechamento de templo, Valdemiro. Que fechamento? Não fechou nada. Vocês continuaram arrecadando dinheiro, vocês continuaram arrecadando. Teve uma grande diminuição na arrecadação dos dízimos. A justiça incluiu Valdemiro na cobrança, pois considerou que existe indício de que os bens da igreja se misturam com os do líder religioso. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Abre aspas. Há indícios consistentes de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Fecha aspas. Afirmou a juíza Beatriz Cabezas na sentença. Valdemiro recorreu da decisão declarando não fazer parte da administração da igreja e que não teve responsabilidade alguma sobre o contrato de aluguel. Disse apenas ser o fundador da mundial. A defesa do apóstolo afirmou ainda que o proprietário do imóvel não apresentou nenhuma prova de que há confusão entre os patrimônios de Valdemiro e o da igreja. Abre aspas. São alegações falaciosas sem nenhum respaldo na realidade. Fecha aspas. Declarou a justiça citando que as elucrobações foram feitas com base em portais de mídia sensacionalista. O Tribunal de Justiça não aceitou a argumentação. O desembargador João Batista Galhardo Júnior, relator do processo no Tribunal de Justiça, disse na decisão que, além de fundador, Valdemiro é o representante máximo da instituição. Pô, o camarada fundou a instituição, né? O camarada fundou a instituição. Aí a instituição fica devendo para os outros. Não paga. Não paga aluguel. Não paga isso. Não paga aquilo. Aí bota na justiça e ele fala o quê? Não. Eu só sou o fundador. Eu sou só o fundador aqui. Mais nada. Olha só como eles são lisos como Mussum, né? Mussum, sabe o que é Mussum, né, gente? Mussum é aquele peixe liso, 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 que a pessoa vai pegar e foge. E assim tá Valdemiro Santiago. Ah, meu Deus. Disse haver indício de abuso da personalidade jurídica. A igreja não pode mais questionar a dívida, pois o processo aberto pelo proprietário do imóvel já transitou em julgado. Mas o apóstolo ainda pode recorrer da decisão de incluí-lo na cobrança de penhoras. Se a dívida não for paga, o apartamento penhorado pode ser leiloado. Então, Valdemiro Santiago pode ser colocado aí na, como é que fala o nome aqui, na cobrança e penhora, né? Ele pode recorrer da cobrança e penhora. Não, da cobrança. Ele pode recorrer da decisão de incluí-lo na cobrança. Agora, vamos ver. O que você pensa? O que você acha disso? Hã, gente? O que você acha disso? Esses líderes religiosos, eles são muito lisos. Eles criam uma instituição, não pagam nada, depois que não tem nada a ver. E o povo, o povo que doa, o povo, sendo o povo que doa muito, que doa bastante grana pra eles, o povo nunca tem nada. Eles sempre têm tudo. Um apartamento de dois milhões, gente. Dois milhões de reais. Eu quero que você comente aqui o que você pensa, comente o que você acha, comente o que você acha a respeito dessa no dia. Tá certa a justiça? Não tá certa? Comente. Eu quero o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude no compartilhamento. Tá bom? Forte abraço, gente. Até o próximo vídeo.